Música Planta e raiz no Estúdio Show Livre, momento histórico, olha só, Zayder Pires no vocal, Samambaia no baixo, Fernandinho guitarra base, Franja guitarra solo, Juliano percursão, Oswaldinho teclados, Cuiu Batuto Bateria, Marcos Will Trompete e Marcelo Curumim, Saco, você errei alguém, Zayder? Nada, foi que foi. Essa formação tem quanto tempo já? Com a galera da Metaleira tem uns, o que, seis meses? Sete meses. Sete meses, mas nós aqui, dez anos, onze anos. Onze anos já quase, hein? Dez anos com Oswaldinho, nove, Vadico? Acho que oito. Oito? Oito anos com o Vadico e onze anos aqui. A base mesmo. Ó, que legal. E qual o segredo de manter, assim, essa formação há tanto tempo? Ah, o segredo é relevar várias coisas, né? Ser brother, já nascer assim, relevando, sei lá. Acho que o segredo é meio, já ter essa parada meio índole, né? Meio do coração. Todo mundo aqui tem um coração bom, coração de ouro, se respeita. Não tem nenhum malo na banda, né? Graças a Deus, não. Engraçado que vocês participaram de dois momentos importantes da minha vida, né? Um foi quando eu trabalhava na TV Cultura, né? Fazer o programa musical. Ah, esse eu lembro. Eu quase fui mandado embora por causa de vocês, né? Não sei se vocês lembram. É, vocês eram uma banda ilustrimento desconhecida. É, ilustrimento desconhecido, né? Chegando. Chegaram e lotaram o SES Pompeia, né? De uma maneira assim que chegaram a invadir o SES Pompeia, quase me mandaram embora, quase acabaram o programa. E hoje é um momento histórico de novo. Nós estamos estreando estúdio novo, cenário novo e é um prazer ter vocês aqui. Esse é nosso. Agora, o último disco de vocês chama Qual é a Cara do Ladrão, né? Mas, na verdade, vocês já estão preparando o projeto já para o ano que vem, já? É, a gente já está com umas músicas aí na veia. Inclusive, estamos em estúdio, nosso home studio, que é o estúdio na casa do Samambaia. Ah, é? É lá que vocês enchem o saco da mãe dele? Ah, na família, né? A família toda dele lá, a mulher, os filhos. É bom que aí todo mundo cresce cantando as canções, né? Isso aqui, Zeideira, é um single já, olha só, na mão aqui, deixa eu ler aqui. De agora em diante. É uma música nova, né? Essa música é uma música que não tem, tem só nesse disco aí, que é um promo, né? Promo. Na verdade. E ela foi lançada na internet, a gente comercializou ela pela internet. E vamos regravá-la para estar nesse disco, que vai ser uma compilação, várias músicas e tal. Vai ter ela também. Como é que é o projeto? É só um CD ao vivo ou um DVD e CD ao vivo? Não, na real, o que a gente vai fazer? A gente vai gravar um disco de estúdio, um CD de estúdio, para ter material para gravar um DVD. Porque a gente tem aí quatro discos, três discos de carreira e um ao vivo já. Então, a gente gravando mais um, a gente acumula um pouco mais de material para estar gravando um ao vivo no meio do ano que vem. Aí uma parada bem linkadinha, assim, um em cima do outro, para a galera ver que a gente está sempre produzindo, né? A gente nunca para de produzir. Graças a Deus, estamos com as músicas aí. E daqui a pouco um ao vivo no ano que vem. Então, resumindo, um de estúdio para acumular material. Ano que vem a gente grava um ao vivo com talvez algumas outras inéditas também. Estúdio Show Livre, Plata e Raiz Praze de Amor e Paz Praze de Amor e Paz Praze de Amor e Paz